Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Vânia Oliver Eu tô meio assumidinha do canal, mas ó, resolvi voltar com vídeos bem legais pra vocês E olha só a loja que eu vou conhecer hoje Chama Five Below Eu já ouvi falar, várias pessoas falam dessa loja que é tudo até 5 dólares Eu não sei se tudo é 5 ou se é até 5, a gente vai entrar lá e conferir Bom, eu resolvi fazer um vídeo dessa loja hoje E quem tá curioso, vem comigo, me acompanha Vou mostrar pra vocês tudo que tem nessa loja Até 5 ou 5, não sei ao certo Então vamos lá conhecer a loja, vamos ver o que tem aqui de legal Começando aqui, ó, Tupperware 5 dólares Tem roupa Isso daqui é É shorts 5 dólares Tem várias cores Olha, isso aqui tá na moda Ó, 5 dólares Gosto dessa cor Quem me conhece sabe que minha cor predileta é verde Gostei dessa calça aqui, ó Bonita Essas garrafinhas de água Olha, contra o câncer de mama, 5 dólares Isso daqui é sabonete Pra tomar banho Eu já acho que isso aqui tá caro Porque no mercado a gente consegue até mais barato Ó o alce aqui, ó Links Ai gente, isso me lembra minha infância Elas são maravilhosas E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí